e mandou falar uma coisa para vocês acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da da Ucrânia com a Eslováquia maluco é eu juro por eu nunca na minha vida eu tenho 35 anos cara eu nunca na minha vida nunca nunca vi nada parecido assim termos de mina bonita assim a fila das refugiadas irmão assim imagina uma fila sei lá de sei lá nem sei nem tô sem palavras cara de uma fila sei lá de 200 metros mais só assim só Deusa só Deus assim só Deusa é só é sem noção cara é inacreditável é um bagulho assim fora de série assim se você pegar a fila da melhor balada do Brasil a melhor na melhor época do ano não chega aos pés da fila dos refugiados aqui maluco é assim eu tô mal eu tô triste assim porque é inacreditável assim elas são gold diggers que chama né eu tenho o Renan ele faz um uma viagem todo ano é que nos últimos três anos ele não fez ele chama tour de blonde que que ele faz ele viaja os países e vai só para pegar loira só que ele tem técnicas já ele já tá avançado para começar que ele fala sueco então assim o cara é viciado nisso e ele ele me deu algumas dicas por exemplo você nunca pode ir para as cidades litorâneas você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas você tem que ir para as cidades normais porque aí você pega as minas assim você não pega na balada não pega na praia você pega no mercado você pega na padaria você pega lá que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui eu meu Deus eu fui não não é possível que está acontecendo né uma mentira um filme não é possível e é isso né e essas cidades mais pobres elas são as melhores assim realmente ainda assim é assim eu juro por Deus cara é outro mundo ou eu tenho 35 anos cara eu nunca vivi isso e eu nem peguei ninguém aqui eu não peguei ninguém aqui mas fazem só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game enfim já sabem né já tô comprando minha passagem para oeste europeu para o ano que vem assim que chegar em são paulo mano eu tô mal tô mal tô mal eu passei agora são quatro barreiras anfandegárias são duas casinhas na em cada país mano eu juro para vocês eu contei foram 12 policiais deusas deus mas deus assim que você casa e assim você faz tudo que ela quiser assim eu tô mal cara assim eu tô em assim eu não tenho nem palavras palavras para expressar quatro assim quatro dessas eram minas assim que você tipo mano nem sei te dizer se ela cagasse se ele um pouco dela com a língua não acreditava inacreditável cara assim que essa guerra passava voltar para cá aí detalhe em mano detalhe em detalhe em elas olham elas olham e vou te dizer são fáceis porque elas são pobres e aqui cara é meu meu a minha carta do instagram né cheio de inscritos funciona demais funciona demais pois eu conto a história colei nossa sério não peguei ninguém mas eu coloquei duas minas que a gente não tinha tempo em dois grupos de mina e assim inacreditável a facilidade essas minas em são paulo se dá bom dia ela ela é a cuspi na tua cara e aqui elas são super simpáticas super gente boa é inacreditável inacreditável